Pessoal, bora pra mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês um par de tapetes aqui referente a hashtag montando meu estoque que eu fiz aqui com as cores que eu tinha proposto aqui e apresentado para vocês. Vou falar um pouquinho dessa hashtag e, gente, saiu o tapete lançamento aqui do canal. Foi assim, de última hora, eu não ia fazer esse modelo. Escolhi um modelinho pra fazer, no meio do caminho resolvi fazer outro e aí, gente, já saiu uma videoaula aqui do canal que tem um pedacinho de barbante rosa ali lacrado que eu já vou passar pra vocês todos os detalhes. Lembrando que quem tá acompanhando os vlogs aqui do canal viu que em todos os vlogs aí, chegando no finalzinho, as inscritas fiéis aqui tem um bó no extra. Então, no final desse vídeo aqui, eu vou passar, né, o tapete, vou passar o lançamento, a videoaula e no finalzinho aqui pras inscritas fiéis, pra quem gostou de mim, né, que tá chegando agora, vai saber aí um pouquinho dessa novidade, dessa história que provavelmente vai vir no próximo vídeo. E as fiéis que me acompanharam aqui ao longo do ano passado, eu tenho, assim, uma coisa muito boa pra falar pra vocês e eu vou deixar já avisado pra vocês não perderem aí quando eu trazer. Lembrando, pessoal, que se você quiser adquirir qualquer uma das minhas peças, eu deixo todas as informações no vídeo, no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, tem um link pra vocês adquirirem. Se você é crocheteiro e quiser confeccionar, eu também deixo a videoaula tudo certinho, peso, medidas e valor de venda. Bora lá para o vídeo de hoje? Então, vamos lá, gente, porque eu tô realmente muito empolgada mesmo. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eric e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Se você tá chegando agora, nesse é o primeiro vídeo aqui no canal, convido você a estar se inscrevendo aqui. O que dá certo pra mim, gente, o que não dá certo em mais de três anos de crochê, eu passo todos os detalhes pra vocês, tá? Então, na frente do meu nome, se estiver escrito inscrever-se, cliquem nele e na frente tem um sininho de notificações. Clicando, aparece três opções, cliquem no modo todos, mas pro YouTube realmente entender que você quer receber os meus vídeos em tempo real, deixa o like aí, que é muito importante. Se você puder deixar um comentário aqui abaixo ou compartilhar os vídeos aí com quem gosta de crochê, com quem você sabe que gosta aí em grupos de crochê, estará me ajudando muito, tá? Pessoal, vamos logo aqui para o que interessa. No vídeo de hoje, eu ia ter trago ele, né, no sábado, mas sábado que vem eu prometo que eu já vou finalizar esse daqui e já dar início a outro. Então, eu vou deixar o gravado já, não vai ter problema algum, mas eu acho assim que tudo acontece por algum motivo. Se eu tivesse trago esse vídeo no sábado, eu não teria gravado uma videoaula ontem, porque sim, gente, eu levantei cedinha aí na segunda-feira, comecei a gravar e o vídeo foi ontem mesmo aqui para o canal. Então, saiu uma pecinha nova e eu tô realmente muito feliz, então, por isso que esse vídeo tá saindo depois, porque a apresentação da peça é hoje. Eu já soltei ela sem nunca ter feito e mostrado aqui, gente, que algumas inscritas até se confundiram, mas aquele modelinho que eu fiz ontem eu não tinha feito, que tá aí no vídeo anterior, eu vou deixar a videoaula aqui abaixo. Gente, eu vou medir aqui junto com vocês, mas ele ficou aí 50 centímetros por 70 centímetros, com menos de 280 gramas, tá? Na verdade, ficou com, até anotei aqui, o que eu gravei a videoaula ficou com 273 gramas. Ficou econômico demais, não ficou vazado, vocês vão ver já, e ficou grande. Então, tô, assim, simplesmente apaixonada. Tem um cone aqui fechado, que eu vou mostrar pra vocês, e tem um cone aberto. Então, vou acelerar aqui o vídeo. O vídeo de hoje, gente, é da Montando Meu Estoque, da Elaine Cardoso. Érica, do que você tá falando? Tô muito feliz em primeiro lugar, quero agradecer a todo mundo aí, que abraçou aí minha causa junto ao meu pedido, né, o meu chamado, junto comigo e todo mundo que atendeu aí o chamado da Elaine Cardoso também. Eu tenho certeza, gente, que essa hashtag aí vai ser maravilhosa, abençoada, e vai abençoar a vida de muita gente, né, porque a partir dessa oportunidade nos incentiva a gravar conteúdo e também a mostrar os resultados, né, isso, maravilhoso. Então, eu vou deixar o meu vídeo aqui abaixo, tá? Aliás, eu vou deixar o vídeo da Elaine Cardoso, convocando todo mundo, explicando como vai funcionar essa hashtag, e vou deixar a minha playlist aqui abaixo, que vai conter só os meus vídeos, tá? Então, vai ter lá o meu primeiro vídeo apresentando os materiais que eu separei, que eu tentei ser o mais igual possível lá o material da Elaine. Ela juntou oito cores, mais um pouquinho de multicor e mais um quilo de barbante. Então, eu fiz o meu vídeo ali, bem parecido com o dela, pra ter, assim, o mesmo tipo de material pra gente quebrar a cabeça e fazer peças pra vender, tá? E aí, tem a outra playlist, que é Amigas da Elaine Cardoso. Se você postar o seu vídeo, marcar a Elaine e falar tudo certinho da hashtag, que ela é criadora e tal, só deixar aqui no meu vídeo. Eric, eu fiz o meu vídeo, eu te coloco lá na minha playlist Amigas da Elaine Cardoso, tá? Não precisa falar de mim no seu vídeo, tá? Apenas fale da Elaine, que ela, que é a criadora, é ela que tá fazendo. E, gente, vou deixar o vídeo da Elaine aqui abaixo, tá? Vão lá, se inscrevam no canal dela. Ela bateu aí os 18 mil inscritos, tá? Semana passada. E vamos fazer ela chegar aos 20 mil aí o mais rápido possível, tá? Então, se inscrevam lá, compartilhem os vídeos dela pra estar ajudando, beleza? Então, bora lá, gente. Eu peguei essa daqui somente mesmo como... Pra fazer a foto de capa, porque, na verdade, gente, uma das cores eu já finalizei, tá? Então, a azul tá somente aqui ilustrativo. E, gente, olha só. Eu utilizei o cru. O cru eu abri, eu confesso que eu não pesei, tá, gente? Eu utilizei aqui o cru pra fazer a base de dois tapetes. Fiz um parzinho. E como eu expliquei no meu vídeo, O dinheiro, né, os tapetes que eu fizer dessa hashtag, eu não vou gastar ou misturar com o meu estoque. Esse dinheiro vai ser separado pra montar o novo estoque. E o rosa chá, gente, que eu peguei, esse daqui é da marca Crochete, que é o cru também, tá? Trabalhei com o fio número 6 e com agulha 3,5. E, gente, eu já vou jogar ele aqui pra vocês terem uma noção de que lindo que ele ficou. E olha só, gente. Ele ficou maravilhoso. Eu finalizei ele no sábado, tá? Eu estou gravando esse vídeo pra vocês na terça-feira. E olha só, gente. Ele estava dobrado, mas mesmo assim, estando meio amassadinho de estar guardado. Olha que maravilhoso, gente. Olha isso. Gente, gastei, tá? As 250 gramas mesmo de bordô. E olha aqui o que sobrou do meu fio. Então, a minha bolinha de bordô só sobrou isso daqui mesmo. E, gente, eu estou apaixonada aqui por esse resultado. Olha isso. Eu vou medir ele aqui junto com vocês e pesar, tá? O valor de venda, gente. Eu já vou falar logo aqui qual o valor de venda. Gente, essas cores mesmo que vocês estão vendo, tá? Então, esse parzinho está na minha pronta entrega. E eu estou vendendo ele a R$30,00 a unidade, tá? Posso ser aí que eu vendar R$50,00 o parzinho ou R$55,00. Mas, a princípio, é R$30,00 a unidade. Você pode vender aí tranquilamente de R$25,00 até R$50,00, dependendo da sua região. Esse modelinho aqui, gente, eu ia fazer ele no prático da Pati Kelly com o bico Érica da crochê da Lu, tá, gente? Então, a Lúcia, ela fez esse bico maravilhoso. Ela fez em minha homenagem. E eu mencionei aqui a semana passada que eu tinha pedido um dos bicos dela, se ela me autorizava a gravar. E, gente, aí eu expliquei lá, né, do bico coroa, que ela tinha entendido que era o bico coroa e até falou pra mim gravar. Então, o bico coroa vai ser gravado, sim, em outra peça. Lúcia, Deus te abençoe grandemente. Aí, minha amiga, mais uma vez, gratidão por você ter permitido. E eu tenho certeza que será sucesso, que você também vai alcançar muito sucesso aí no seu canal, na sua vida, tá? Então, gente, esse é o bico Érica da Lu, tá? E aí, gente, eu coloquei um nome nesse tapete aqui. Deixa eu conferir, né, gente? Que eu inventei assim. É um nome, assim, pesquisei, não tem. Tem, na verdade, um tapetinho da Rafaela Camargo com esse nome. Foi o único que eu encontrei na plataforma. Mas ele é bem diferente e acho que tem dois ou três anos essa videoaula da Rafaela. Não me lembro agora. Mas esse daqui, gente, é o tapete faça e venda, tá? Então, eu coloquei aqui. Tapete oval faça e venda, Érica, tá? Olha só, gente, que maravilhoso. Então, eu ia fazer o prático chique, quando chegou o prático da Pati Kelly, com esse bico. Mas, quando eu cheguei aqui, que eu estava subindo, eu resolvi fazer esse detalhe fechando. E essa parte aqui não ficou vazada e deu toda a diferença no tapete, porque ele ficou bem mais econômico. Ficando aí com bem menos de 300 gramas. Então, eu já resolvi gravar aqui logo de cara. E aí, gente, tô muito feliz que muita gente já tá indo lá nessa videoaula. Olha isso, gente. Olha isso. Pra quem quiser tirar o print aí, vou deixar a videoaula aqui abaixo, tá? Resolvi fazer em cor única, né? Pra vocês verem como que fica em cor única. Como que fica aqui em formatinho de degradê ou com três cores. E dá pra fazer também, gente, o centro de uma cor. Por exemplo, se eu tivesse feito bordô aqui no meio. Aqui, utilizado um outro tom. Até mesmo o cru ou rosa chá. E o bordô aqui teria ficado lindo. Gente, deixa aí pra mim o que vocês acharam dessa peça. E deixei lá a perguntinha na videoaula, tá, pessoal? Eu tentei deixar assim o mais breve possível, tá? Melhorei bastante nesse ponto. Tô melhorando. E vou melhorar mais. Aí, se Deus quiser. Gente, eu tô eufórica que eu tô olhando o YouTube Studio. No momento que você estará assistindo esse vídeo, Provavelmente, eu já terei batido 110 mil inscritos aqui no YouTube. Porque na hora que eu comecei a gravar, faltava dois inscritos. E eu vou dar um... Falar uma coisinha aqui no final desse vídeo, rapidinho. Pra quem me aguentar ficar até o final. Pra ver como que Deus faz as coisas tão maravilhosamente bem, né? No meio da alegria, aliás, no meio da tristeza. No meio da alegria, aliás, né? No momento de vitória. Uma tristeza muito grande. E no meio da tristeza, tantos meses depois, Uma alegria que Deus manda, assim, em forma de conforto. Que eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Porque eu só fui entender aquele recadinho de Deus. Cinco meses depois eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo, tá? Mas, eu deixei ainda a perguntinha na videoaula. Se vocês, por acaso, querem o jogo de banheiro completo E o jogo de cozinha, com a passadeira. Porque, gente, eu tenho dois rosas aqui. Esse daqui é o rosa médio da crochética, do mesmo lote. Então, dá pra fazer aí a tampa do vaso, o encaixe pé do vaso. Porque aqui na minha cidade eu vendo... As pessoas preferem com o encaixe, tá? Pouca gente prefere tapete. E também, gente, a passadeira. Pra nós vermos quanto que vai ficar pesando e medindo, tá? Então, sem mais enrolação, gente. Vou fazer aqui com vocês. Vamos ver, né? De um picô ao outro. Gente, 51 centímetros, tá? O vídeo tá meio confuso, gente. Mas é tanta informação que eu quero passar pra vocês. E eu tô tão feliz que ele acabou ficando um pouquinho confuso. Gente, 51 por 71. Então, realmente, ele ficou maior do que eu passei pra vocês. E os de baixo... Esses de baixo, gente, eles ficaram... Olha só. Quase 72 centímetros. E de largura. E eu já vou encerrar o vídeo aqui, antes que vocês corram. Porque eu preciso contar isso pra vocês. Gente, esse ficou com 49 sem esticar. Então, se eu fosse passar a malta, eu chegaria a 50 centímetros, tá? E agora, eu já vou passar o peso aqui junto com vocês. Quem quiser, né? Quem fizer a videoaula, gente, me marca lá no Instagram, no Stories, que eu estarei repostando, tá? O vídeo aqui no YouTube, gente, nem sempre eu consigo ver. Então, vocês podem deixar aqui e falar... Érica, eu fiz o seu tapete que eu vou lá ver no canal, tá? Gente, olha isso. Eu fiz 275 gramas. Esse daqui... Vamos ver quanto que ele ficou pesando. Esse daqui é o que tá o fio solto, gente. 279 gramas. E esse outro aqui... Ficou com... 280 gramas. Então, o meu parzinho nesse modelo, 558 gramas. Todos eles, né? Com menos de 280 gramas. E lembrando, gente, que os fios da crochete, que é o qual eu utilizo aqui, eles não são finos. Eles são grossos. Então, se você trabalha aí com material mais fino, a tendência é ficar mais leve ainda. E deixa eu mostrar pra você, gente, a etiqueta que eu utilizei. Olha essa. Essa daqui, gente, é a etiqueta nuvem, rosé gold, lá da já etiquetas personalizadas. Eu vou deixar o número deles aqui. E aqui, gente, no final da tela, assim que encerrar esse vídeo, eu vou deixar o vídeo falando dos três kits que estão em promoção até o dia 30 agora. E eu vou deixar aqui na tela a videoaula desse tapete pra você já iniciar imediatamente. Porque, gente, ele é facinho e super rápido aí de fazer. Lá eu ensino a aumentar e diminuir também, tá? Essa outra peça aqui, eu acho que eu coloquei a mesma, gente. Olha só. Porque eu me apaixonei aqui realmente nessa etiqueta. E lá no vídeo, além de eu passar o valor de todos os kits, de todas as coisas, eu ainda mostrei o valor dos cartões de... Eu mostrei os cartões de visita, as tags, etiqueta de setinha, etiqueta sintética também. O chaveiro, fita de setinha contínua. E nos três kits, eu passei o valor de tudo, o que vem em cada kit, tá, pessoal? E nos três kits, gente, como eu disse, vem a caixinha organizadora, que é maravilhoso pra gente, né? Gente, agora eu vou fazer aí a perguntinha inicial. Participem, tá, pessoal? Participem dessa hashtag. Façam esse tapetinho aqui que eu vou amar, né? Ver aí as fotinhas do seu tapete lá no Instagram, os vídeos aqui. Vão lá no canal da Elayne. Amanhã, quarta-feira, ela vai soltar o vídeo dela. Eu creio que ela vai vir com uma produção grande aí. Então, gente, esse daqui é da videoaula, tá? Que eu vou montar aí, caso vocês queiram, as outras peças. E esse é o nosso primeiro parzinho da hashtag, tá? Então, esse daqui, ele tá na pronta entrega, mas é pra montar aí o nosso novo estoque. E agora, eu quero mostrar o que eu ia falar pra vocês. Então, pessoal, o que eu queria falar pra vocês, quem aguentou ficar aqui até o final, o próximo vídeo, eu vou falar sobre essa placa aqui, que eu não mostrei no canal. Então, gente, é tão sonhada a placa aí de 100 mil inscritos. Algumas maravilhosas aqui pessoas, né? Sabem por que que no momento de tanta alegria eu fiquei triste, no momento eu desisti de ganhar essa placa. Quando eu alcancei os 100 mil inscritos, que é o sonho aqui de tanta gente, não vou chorar, tá, gente? Que o significado, a mensagem que Deus me mandou foi maravilhosa demais. Então, no momento de muita alegria, eu não gravei ela, eu não comemorei, eu coloquei ela aqui na parede, apareço lá, ela aparece de fundo pra mim lá no Instagram, mas eu nunca mostrei ela oficialmente. E cinco meses depois, eu entendi a mensagem de Deus, como que ela chegou na minha casa. E, gente, não tinha chance nenhuma dessa placa chegar na minha casa do jeito que chegou. Então, foi realmente Deus. E eu quero compartilhar com vocês essa alegria, essa mensagem que eu entendi cinco meses depois, como que ela chegou até aqui. E eu espero de coração que vocês gostem. E finalizando aqui, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui ao final e não se inscreveram, eu peço, por favor, que se inscrevam e deixem o like, que é muito importante. E até o vídeo de amanhã. Tchau!